Olá, boa tarde Para quem não me conhece, sou Monalisa Crepe Então antes de advogar, eu trabalhava para duas instituições bancárias Então eu vendia empréstimo consignado, RMC, financiamento, seguros, consórcios Então eu tive uma experiência muito assertiva quando eu conheci o outro lado Quando eu conheci os sistemas bancários E dentro do banco eu aprendi a elaborar o cálculo pericial, revisional de juros abusivos Eu aprendi a verificar realmente um contrato Entendi um pouco mais sobre venda casada Então eu tive uma experiência gigantesca E dentro do banco eu tive algumas experiências também negativas De ver as pessoas ficarem endividadas, refém dos bancos Sendo vítimas dos bancos o tempo todo Então tudo isso causou um certo impacto Foi onde eu decidi cursar direito e trabalhar na advocacia bancária Então assim que eu me formei, eu já comecei a atuar numa advocacia contra banco E o mais interessante é que durante toda essa minha jornada O que mais somou dentro da minha carreira Foi conhecer os produtos bancários Foi conhecer como funcionava as situações dentro dos bancos Para que eu pudesse aplicar na prática Para que eu pudesse transformar ali as minhas peças Além de teorias Então eu trouxe peças no estilo mais prático Sempre comprovando as alegações E dentro dessa jornada Eu comecei a compartilhar o direito bancário nas redes sociais Em 2020 eu abri uma primeira turma Hoje eu já tenho mais de 4 mil alunos Em mais de 9 países Mais de 4 mil alunos E esses meus alunos eles aprendem o cálculo pericial bancário Revisional de juros E é transformador Porque nós advogados Que atuamos no direito bancário Eu acredito que foi um marco histórico A gente conseguiu revolucionar uma nova advocacia bancária Que estava muito carente no mercado Os advogados não conheciam muito o direito bancário Ou entendiam que todo o processo era só juros abusivos Tinha só tese de juros abusivos E eu acho que quando uma demanda Quando a gente quer trabalhar uma tese A gente precisa ser persistente A gente precisa colocar em prática Aquilo que a gente está querendo defender Aquela tese que a gente precisa defender E eu tenho feito isso desde 2020 E hoje com muita alegria Eu posso dizer que a nossa tese A nossa tese validou Teve o julgamento do IRDR Que representa todas as demandas repetitivas Do Tribunal de Minas Que representa todos os processos bancários E com muito orgulho Eu posso afirmar que está destacado Nesse julgamento a minha tese Uma tese que foi muito combatida no início Uma tese sem fundamento Uma tese não sei o que E não, não é uma tese sem fundamento Era apenas uma tese desconhecida Que as pessoas não tinham um olhar para ela E que agora, graças a Deus Virou um precedente nível Brasil Virou um precedente para todos os advogados Que queiram transformar e trabalhar E o mais interessante É que essa tese do IRDR Que representa todo o meu ensino Do meu projeto É exatamente em cima dos produtos Do nosso tema da aula de hoje De RCC e RMC Ela é exclusivamente em cima desses produtos Olha que bacana Nossa, então você teve uma experiência Muito rica no banco Que também abriu portas Para uma advocacia Que não tão explorada E você aprova Que tem demanda Então para os advogados Que querem atuar Realmente em direito bancário Que é possível, né? Então isso é muito, muito legal E é, como você comentou A nossa aula de hoje Vai ser um pouquinho A nossa live sobre RCC e RMC E vamos conversar um pouquinho Sobre isso então, né? Mas muito bacana a sua história Parabéns, né? Obrigada E bom Entrando um pouquinho no assunto Acho que você consegue explicar Um pouquinho para a gente O que é o RCC O que é o RMC Qual é a diferença entre os dois? Claro, posso sim Quando você disse sobre Se tem área no mercado Eu até trouxe aqui uma estatística Nós, no Brasil Estamos aí numa média De 1 milhão e 300 mil advogados Conforme a estatística Que consta dentro Do site da nossa OAB E eu trouxe também Uma estatística De clientes dos bancos Então olha para você ver Somente a Caixa Econômica Federal Ela tem 148 milhões de clientes Que é o maior número O Bradesco tem 108 milhões O Itaú 95 milhões O Banco do Brasil 73 milhões Nubank, Mercado Pago Aí eles vão Numa sequência De 25 a 30 milhões Então você pensa Quantos milhões Possui o banco em clientes Perto de pouquíssimos advogados Então para quem está querendo Entrar numa área próspera Numa área diferenciada Uma área que traz Um retorno financeiro rápido Porque é a única área Que você distribui uma ação Às vezes antes mesmo Do banco ser citado Você já tem um retorno financeiro É uma área que tem oportunidades Tanto para jovens advogados Que acabaram de se formar E não tem experiência nenhuma Com o direito bancário Quanto para advogados Que já estão em outra área Que talvez mais trabalha Do que ganha E também quer mudar Para o mercado lucrativo E eu trago também Como produto Um dos produtos mais lucrativos Que possuem mais irregularidades São os dois produtos do nosso tema Que é o RMC e o RCC O RMC é uma reserva De margem consignável Essa reserva de margem consignável Ela é autorizada pela lei 14.431 Ela pode comprometer Até 5% Em cima do salário mínimo Do consumidor Em cima do salário base Do consumidor Porque se o consumidor Te receber mais de um salário mínimo É sobre o salário que ele recebe Para comprometer Esse limite para um cartão Só que não é um cartão De crédito tradicional Que a gente pega o cartão Desbloqueia a senha E faz uma compra Ele é vendido Como se fosse um empréstimo Consignável Geralmente o cliente Já está totalmente endividado E ele precisa mais De um dinheirinho E aí esse dinheirinho Que libera O cartão de crédito RMC E como o cartão de crédito RMC Ele tem uma margem De 5% Sobre o salário Então por exemplo 5% sobre o salário Vai dar uma parcela X Vamos supor que vai dar Uma parcela De R$70 por mês Só que essa parcela Ela é o mínimo Da fatura do cartão de crédito Ela é o mínimo Da reserva Que pode comprometer E o consumidor Até a lei Do superendividamento Ela traz que o banco Ele tem que levar Para o consumidor Uma capacidade Uma orientação financeira Uma instrução financeira Só que não A oferta é assim Está liberado Mais um empréstimo Para o senhor De R$1.300 Com uma parcelinha Só de R$70 por mês E o cliente contrata Achando que é um empréstimo E na verdade É o grande vilão Do RMC Por quê? Vamos supor que de um lado Está a reserva De margem consignável De R$70 Só que esse contrato Ele caiu no crédito Rotativo Com juros Mora Correção monetária E tudo mais Então todo mês O consumidor vai pagar R$70 do mínimo Da fatura Só que os juros Porque entrou no crédito Rotativo Vai ser R$80 Então o mínimo Não paga os juros O mínimo Não paga os juros O mínimo Não paga os juros E a gente fala Que vai virando Uma linha Infinita Por esse motivo O cartão de crédito RMC Ele é infinito Porque quanto mais O cliente paga Mais o cliente deve Porque realmente Vira uma bola de neve Então o cliente Que fez um empréstimo Por exemplo Em 2015 Esse cartão de crédito É para estar liquidado 2016 2017 Eu inclusive Pego contratos Que às vezes Tem cartão de crédito Em 2015 Que está descontando Até hoje E aí nós temos que entrar Com uma ação De obrigação de fazer Já fundamentada No IRDR do tribunal Já fundamentada Com a minha tese Atualizada Como precedente E pedir uma liminar Para suspender Essas parcelas Acompanhada Do cálculo Pericial bancário Que eu laboro Para comprovar Que o banco Ele teve Naquela oferta Uma falha Uma má prestação De serviço Ocorreu erro Substancial Então o banco Ele não cumpriu Com o contrato O cliente não teve Uma informação clara E se o cliente Não procurar Um advogado Experto em direito bancário O cliente O consumidor Ele não vai conseguir Ter esse contrato Liquidado Tão cedo Então Igual o doutor Robson Compartilhou aqui Um contrato Desde 2009 Desconta Desde 2009 Desconta Até hoje O RNC E a única forma De resolver esse problema É elaborando o cálculo Pericial E entrando com uma ação De obrigação De fazer Para suspender Essas parcelas E pedindo Devolução De todas as parcelas Em dobro Porque a gente Comprova o erro Substancial Só que daí Vem a pandemia E justamente Na lei 14.431 O banco Já Desrespeitou O nosso artigo 192 Da Constituição Federal Que fala Sobre o direito Bancário Que tem que ser Equilibrado E atingir O interesse Da coletividade Só que na prática Ele não atingiu O interesse Da coletividade Porque a lei 14.431 Ela trouxe Que o banco Ele lançou Um novo produto No meio da pandemia Que é o segundo vilão É o RCC E pra mim Na minha perspectiva Como ex-funcionário De banco Eu pude entender Que o RCC Ele é o irmão gêmeo Do RNC Ele é o clone É idêntico Porém Diante de tantas demandas A respeito De não ter o prazo No cartão de crédito RMC O RCC Resolveram Colocar um prazinho Lá Então tem um prazo Lá Vai vencer Em 84 parcelas E aí Que está o segundo risco O segundo vilão Para o advogado Que não está preparado Porque o que acontece O advogado Que está preparado Ele sabe Que aquele prazo Que consta No contrato Do RCC É um prazo Teórico Porque na prática Não vai liquidar Em 84 parcelas Porque ele não é Um empréstimo tradicional Ele também É um cartão de crédito Ele também Vai entrar no crédito Rotativo E ele também Tem um mínimo É um máximo Na verdade Que é O 5% Sobre o salário Então esse máximo De 5% Vamos supor Que também É uns 70 reais Nesse exemplo Prático Quando entrar No crédito Rotativo Tanto o RMC Quanto o RCC O cliente Vai pagar 70 reais Que é o mínimo Que vai descontar No benefício Mas o banco Vai cobrar Um juros De 80 Por quê? Porque entrou No crédito Rotativo Não pagou Integral E aí que eu falo Que a nossa Constituição Federal Ela fala Que o contrato Ele tem que ser Equilibrado E tanto no cartão De crédito RMC Quanto no cartão De crédito RCC Há essa Técnica Que o banco Fica mega Enriquecido E o cliente Mega Endividado Isso aqui Se torna Um desequilíbrio Contratual Então o dever Nosso Como advogado É restabelecer Esse equilíbrio Contratual É resgatar Esse mínimo Essencial Desses dois Produtos Que são vilões E todos Esses milhões De clientes Que eu acabei De trazer Uma estatística Para vocês Esses milhões De clientes Dos bancos Possuem o RMC E o RCC O advogado Que quer estar Dentro do direito Bancário O direito Bancário Os bancos São bancos Múltiplos Tem diversos Produtos Mas se ele Quiser focar Só no produto Do RMC E do RCC Isso torna Um setor No escritório dele Vai ter Muitas demandas Somente para ações De RMC E RCC Elaborando O cálculo Pericial Bancário Bacana Então E onde encontrar Esses clientes Quem são Esses clientes Quem pode Contratar O RMC E o RCC O RMC E o RCC Podem contratar Tanto servidor público Municipal Estadual Federal Aposentados Pensionistas Servidores da Marinha Aeronáutica Exército Empresas Privadas Que tem Convênios Com os bancos Multinacionais Ou seja Todos os bancos Que tem A folha De pagamento Em algum Convênio Com essas Empresas Então tem Tem essa Folha De pagamento Tem esse Vínculo O banco Entende Que há Uma garantia De consignação Porque os cartões Tanto o RMC Quanto o RCC São cartões Vinculados Na margem Consignável Então a margem Consignável Não é só Do aposentado E pensionista E tem que ter Muito cuidado Porque a regra É diferente Por exemplo O aposentado E o pensionista A regra é 5% Tanto para a RMC E 5% Para o RCC Sobre o salário Mas outros órgãos Estabelecem Outras margens Outras regras Para esse cartão Então o advogado Ele precisa estar atualizado Para ele não cometer Um erro Eu sinto como exemplo O tribunal O estado de Minas Gerais Então no estado De Minas Gerais A margem Consignável Para servidores Como por exemplo Policial militar Professores do estado É 10% Sobre o salário deles Então os bancos Eles vendem muito Esses produtos Porque é um produto Muito rápido O cliente Não precisa receber O cartão E nem desbloquear Ele já consegue Usar o dinheiro Lá na conta corrente Na poupança Ou em ordem de pagamento Que a ordem de pagamento É quando o cliente Não tem nem conta corrente Nem poupança E ele recebe Aquele dinheiro Como empréstimo Entendi E assim Para quem está começando Que nós temos Acompanhamos vários Advogados iniciantes Por onde o advogado Descobre Qual o documento Que o advogado Pede para o cliente Para descobrir Se está tendo Esses descontos De RCC E RMC Eu falo assim Que o direito bancário Ele é totalmente Diferente de qualquer Outra área Jurídica Porque em outras áreas O cliente Ele sabe Que ele tem um problema Então ele pesquisa No Google Ele vai procurar Alguém Olha eu estou Com um problema E preciso de um advogado Para resolver esse problema No direito bancário A gente anda Contra esse mercado A gente faz O inverso Por quê? Porque o consumidor Ele não sabe Que ele tem esse problema Ele não sabe Como olhar esse problema Ele não vai procurar Um advogado Porque para ele O banco está cobrando Bonitinho dele Só que vai passando Os anos Aí que ele se entende Olha Não estou recebendo Nada do meu salário Estou mega endividado Então como que eu faço? Isso não importa Se é jovem advogado Ou se é um advogado Já experiente Eu posso pegar Qualquer escritório Que não tenha Nenhum cliente Eu posso afirmar Que em cinco dias Eu consigo lotar Esse escritório Fazendo essa técnica aqui Informação O conteúdo informativo Ele é autorizado Pelo código de ética Então a gente precisa Informar O nosso consumidor Que ele está sendo Lesado pelo banco Então se a gente Levar uma informação Para o consumidor Olha Se você está endividado Você precisa de um profissional Qualificado Para poder verificar Aonde que o banco Está falhando Para você poder sair Do endividamento É uma palavra-chave Do endividamento Você endividado Que é onde ele se vê Endividado Porque ele tem empréstimo E aí ele vai procurar O profissional E aí eu trabalho Eu tenho algumas técnicas Uma delas eu chamo De fase bancária investigativa E na fase bancária investigativa Eu acesso por exemplo O do idoso Do aposentado Do pensionista Eu acesso o site Do meu NSS E em alguns cliques De uma forma gratuita Eu consigo verificar Toda a situação financeira Do meu cliente E consigo verificar Quantos empréstimos Ele tem Quais empréstimos Está em regularidade E eu também consigo verificar O RNC Então eu trouxe até um exemplo Aqui ó Esse daqui é um SCOM É um documento Que nós tiramos No site do meu NSS E no SCOM Aqui mostra O RCC E o RMC Então aqui eu pude verificar Que o meu cliente Ele possui os dois produtos Então eu tenho Uma ação específica Para o RCC E tenho uma ação específica Para o RMC Ah, muito bacana Bacana você trazer o exemplo Para deixar bem claro Isso é bem bacana E também dá pessoal Para vocês fazerem o cálculo Para ter a noção Do valor da causa P no CJ Então é bem bacana Que vocês conseguem Colocar as informações Por lá Para fazer Mas entrando um pouco Agora em relação A ação em si Você consegue explicar Para a gente Qual ação Que pode ser proposta É Qual ação Qual a competência As informações Sobre a ação judicial Claro Os processos bancários Eu sempre recomendo Na justiça comum Primeiro Porque os nossos clientes Endividados Possuem gratuidade A gente consegue A justiça gratuita Segundo Porque eu valorizo Os meus honorários Principalmente Os honorários Tucumbenciais Eu tenho Muita demanda No direito bancário Quanto mais demanda Eu tenho Mais honorário De sucumbência Eu tenho Então se eu fosse Distribuir No juizado especial Eu ia perder Honorário de sucumbência E perder muita oportunidade Eu trabalho no meu escritório Com a fase bancária Investigativa Que eu investigo Tudo antes De ajuizar uma ação Para eu poder verificar A melhor tese E às vezes Eu entendo Que algum caso Específico Não tem um contrato Assinado E muitos advogados Já pensam Não tem contrato Juizado especial É mais rápido Só que a gente É surpreendido No momento Da contestação Então manda lá Para o juizado especial Chega na contestação O que o banco faz? Apresenta um possível Contrato Um contrato lá Com uma possível Fraude Pronto Seu trabalho Já foi em vão Ou vai julgar Sem resolução de mérito E você vai ter que começar Do zero Perdendo todo o seu tempo De novo Ou vai redistribuir É muito raro Mas algum juiz Ainda faz Essa redistribuição Para a justiça comum Que vai atrapalhar O processo Da petição inicial Já vai ser diferenciada Então eu recomendo Distribuir na justiça comum Para já distribuir Sabendo o que o banco Pode contestar Então eu já sei Quando não tem um contrato Então na contestação Eu já sei Que o banco Pode apresentar Uma possível Fraude lá E aí eu já aguardo Eu já vou dar De bônus aqui Para vocês De presente O tema 1061 Do STJ Porque ele fala assim Se o ensinar inicial O banco Apresentar na contestação Na verdade Um contrato fraudulento O consumidor Na petição inicial O autor Ele pode usar O tema 1061 Para o banco Comprovar a autenticidade Ou seja O banco tem que comprovar Com a perícia Grafotécnica Que aquela assinatura é E hoje não é só A perícia grafotécnica Hoje temos perícias De contratos digitais Até eu gostaria De convidar todos vocês Para uma live gratuita Que vai ter no meu Instagram No dia 2 de maio A respeito De contratos digitais Que eu vou contratar Convidar Um perito específico Nisso que vai tirar Todas as dúvidas A respeito dessa tecnologia Avançada Então quando você distribui Na justiça comum Você já está preparado Porque você sabe Que o banco pode fazer isso Aí no jurizado especial Você só Eu vejo só perda Outra coisa Processo bancário Quando a gente junta O cálculo pericial Na petição inicial Quando a gente leva A petição inicial Bem fundamentada Com teses O processo Ele vai mais rápido Eu tenho ações Que em três meses A gente tem procedência Em seis meses A gente tem procedência Porque é um direito material Não tem audiência De conciliação Não tem audiência De instrução e julgamento Só em alguns casos isolados Quando é necessário Um caso ou outro Mas os processos Do direito bancário Eles andam muito rápido Sem contar os acordos E no direito bancário Eu faço acordos Extrajudiciais Inclusive recebo Contrato honorário De sucumbência Até em acordos Então eu recomendo A justiça comum Tese Quais teses Quais ações Que nome de ações Quando saiu O julgamento do IRDR Eu fiquei tão feliz Porque ele tem Dez teses diferentes No IRDR E antes mesmo Desse julgamento Eu já havia criado Um curso de oito teses Do RMC Mais três bônus Que são exatamente As teses do julgado Então hoje em dia Já respondendo A dúvida do Matheus Que disse que O cliente dele Usa o cartão E aí complica o resultado É porque usou A tese errada Porque hoje nós temos Mais de doze teses Somente do RMC E do RCC Então se o cliente Desbloqueou o cartão E usou para compra Temos uma ação Específica para ele Não é só aquela ação Que o cliente não sabia Foi enganado Essa não é a única ação Que existe Temos diversas ações Temos diversas formas De poder trabalhar O RMC O RCC Então por exemplo Tem uma ação específica Uma tese específica Se desbloqueou o cartão Usou para compras Tem outra específica Se desbloqueou o cartão Usou metade para compra E metade para o saque complementar Tem outra específica Se não desbloqueou o cartão E não usou para compras Mas usou apenas O saque complementar Com o cartão bloqueado Tem outra específica Se estiver descontando E não usou Nem o saque complementar Tem várias e várias teses Então cada uma É uma ação Cada uma É uma técnica Cada uma A gente elabora Um estilo de cálculo pericial A gente leva Num caminho específico E essas informações Todas você passa No seu curso Sim O meu curso Inclusive eu abri matrículas Ontem A gente está até De plantão De madrugada Toda aí Efetivando as matrículas O meu curso Eu ensino do zero Ao passo a passo Prática A fase bancária Investigativa Como conseguir Contrato Sem burocracia Você só precisa Ter o cliente O resto Todos os sistemas Gratuitos você consegue Ter acesso a contrato Ao RMC Ao RCC Toda a vida financeira Do seu cliente Eu ensino A elaborar O cálculo pericial Bancário Em uma planilha Pode fazer Ilimitados cálculos Para ilimitar Dos clientes Eu ensino A revisional De veículos Revisional De empréstimo Revisional De RMC Revisional De RCC Atendimento Ao cliente Como prospectar O cliente O curso Tem 200 horas Todo gravado Em resolução De 4K Foi gravado Essa semana Então É o curso Mais atualizado Que tem aí No Brasil De direito bancário E todo Fundamentado No IRDR Que é a tese Que eu já defendo Desde 2017 Que passei A ensinar Em 2020 E que foi validada Graças a Deus Por todo o tribunal Ai que bacana Pessoal Corre lá Mas segue ela Então Para ficar Por dentro De todas E o curso Também Que é bem interessante Conhecer Todas essas Teses Bom Eu vou fazer Mais duas Perguntinhas Para a gente Conseguir ler Porque eu estou vendo Que tem bastante Comentário E a gente Costuma responder No final Para conseguir Analisar tudo Com tranquilidade Mas me surgiram Duas dúvidas É comum O banco Apresentar Um contrato Falso? É muito comum O banco Apresentar Um contrato Falso Principalmente No contrato Digital Às vezes As pessoas Acham Mas agora É selfie E tem Eu já tive Contratos Que a selfie Era utilizada Em todos Por exemplo Um cliente Eu consigo Distribuir Várias ações Porque um cliente Nesse exemplo Prático Que eu trouxe Aqui mesmo Esse aqui É uma análise Que eu estou fazendo De um cliente Meu Só esse cliente Eu vou distribuir Mais de 10 ações Cada ação Dessa daqui Tem que ter Uma selfie Diferente Um contrato Diferente É um objeto De ação Diferente Cada uma Dessas ações Aqui Vai ter Um cálculo Inicial Então não tem Como eu unir Essas ações Tudo Vai ficar Muito complexo Então se eu Divido Cada processo Em uma ação Específica Eu tenho Muito mais Oportunidade De vencer Eu tenho Mais oportunidade De acordo Eu tenho 10 vezes Mais de Honorários E é tudo Muito organizado Cada objeto No seu processo Tudo separadinho E quando a gente Faz isso Eu consigo verificar Que às vezes O banco Ele reaproveita A selfie De um contrato Da mesma geolocalização E usa para todos Os outros Então o advogado Que não sabe Verificar uma fraude De um contrato Digital Ele acha Que o contrato É original Porque ele não Conhece a técnica Até ontem Eu fiz uma aula Está até no meu Canal do YouTube Se alguém quiser Depois passar lá Para conferir Eu mostrei Como você Analisar um contrato Digital Com a geolocalização Para verificar Se houve Exatamente O momento Que o cliente Fez aquela selfie E aí você Prova a fraude Do banco Mas como que ele Fez a mesma selfie No mesmo local No mesmo dia Na mesma hora De todos os contratos Se cada um Foi contratado Numa época Diferente Esse foi em 2020 2021 2022 2023 E todos Com a mesma selfie Com a mesma roupa Com a mesma geolocalização E às vezes a pessoa Trabalha ali No automático E não presta atenção Nesses detalhes E outra dica Que eu vou compartilhar Com vocês É que Sempre que você For digitalizar Os documentos Do seu cliente Proteja os documentos Porque às vezes O banco Muita gente Vai lá no Consumidor.gov E pede o contrato Do banco Pede o contrato Para o cliente Quando pede O contrato Para o cliente O banco Ver que não tem O contrato Ele vai pedir Para enviar Uma declaração Ao próprio punho E o CPF Identidade Para provar Que é o consumidor Isso é uma grande furada Quem envia Tem grande prejuízo Por quê? Porque o banco Pede isso Porque ele não tem O contrato Ele não tem Os documentos E ele não tem A assinatura E é isso que ele precisa Para ele poder apresentar Um possível contrato Numa contestação Ele vai ter agora Se você enviar Ele vai ter o documento Ele vai ter a assinatura E com essa assinatura Ele consegue fazer Diversas outras Num possível contrato E os peritos Graças a Deus Nós temos Ótimos profissionais Essas perícias Grafotécnicas Essa perícia Documentoscópia São perícias específicas Do contrato digital E eles conseguem Desvendar todos Esses mistérios Ah, entendi Bacana São várias São vários pontos Para prestar atenção Aí durante a análise Da documentação Então E o outro ponto Que eu ia te perguntar Também Que você tinha comentado Que é melhor Ajuizar a ação Às vezes Na justiça comum Em virtude da perícia E tudo mais E também Pelos honorários Como fazer a cobrança Dos honorários No caso De uma ação De RMC E RCC Olha Antes De entender O cálculo pericial Bancário Eu às vezes Tinha que pagar Um contador Ou um perito Uma média De 600 a 700 reais Por cálculo Hoje eu consigo Fazer o meu próprio cálculo Na planilha Do Excel Sem depender Desses Terceiros E eu recebo Hoje Isso é um setor No meu escritório Então por exemplo Se eu for colocar Cada cálculo pericial Que eu elaborei Para esse cliente Foram 10 cálculos Cada cálculo Eu posso cobrar Entre 500 Ou mil reais Depende Do valor Do contrato Se é um contrato De busca e apreensão É um preço Se é um RNC É outro Se é um empréstimo Consignado É outro E eu cobro Da seguinte forma No meu escritório Eu divido o meu público Em A, B e C O público A É aquele público Que às vezes Tem um empréstimo De financiamento De veículo E ele tem condições De pagar Um cálculo pericial Avisa E minha consulta jurídica Avisa Tranquilo Eu elaboro o contrato Recebo o cálculo pericial Recebo a consulta jurídica Eu cobro 500 reais Pela fase bancária Investigativa Que não tem como O advogado Dar uma olhadinha De graça Porque todo esse trabalho Aqui É um trabalho De excelência Demanda tempo E conhecimento Então não existe Trabalho de graça Eu valorizo Os meus honorários Então eu cobro Atendimento Eu cobro A fase bancária Investigativa E eu cobro O cálculo pericial Então só no atendimento De um cliente Eu já recebo ali Entre 2 a 2 e 500 A vista do público A Mas aí O público B O público B Ele não tem o dinheiro A vista Mas ele tem condições De pagar 50 ou 100 reais Por mês Aí é onde que eu tenho Previsibilidade No meu escritório Então no meu escritório Eu tenho ali 100 clientes Que podem pagar 100 reais por mês Desse serviço Então vai dar 2 mil 2 mil e 500 Que é o que? O cálculo pericial O atendimento E a fase bancária Investigativa Eu divido em 10 parcelas Em 20 parcelas Que seja Até em 30 parcelinhas Faço o boletinho O cliente é fiel Ele paga todo mês 100 reais Só que não é um cliente Que paga 100 É um volume grande De 100 clientes E aí eu tenho Uma previsibilidade Ali uma média De 10 a 15 mil reais Por mês Somente do público B E aí eu tenho O público C Ele não pode pagar A vista Ele não pode pagar O boleto Mas ele também Está endividado E ele precisa E é esse público C Que não pode pagar Nada agora Que é para mim O mais lucrativo Porque eu elaboro Um contrato de honorários Para cada ação Que eu distribuo É um contrato De honorários Para esse Um para esse Um para esse Porque um é Contra o banco X O outro contra o banco Y O outro contra o banco Z Então é um processo Diferente Em cada um Desses processos Eu coloco No contrato de honorários A fase investigativa O atendimento E o cálculo Eu tenho certeza Conforme a minha Experiência prática Que eu não vou perder Todas essas 10 ações De 10 ações Que eu distribuo Duas Eu faço acordo No mínimo duas Então esses dois acordos Já vai me trazer O meu retorno financeiro A curto espaço de tempo Ali eu já vou receber O cálculo O atendimento E a fase investigativa Uma, duas ações Eu posso ter uma improcedência Faz parte do jurídico Temos improcedência também Eu vou trabalhar o recurso Vou tentar reformar Na segunda instância E reforma Principalmente o Tribunal de Minas Que é perfeito Em analisar os processos Em segunda instância Se eu ver Que não vale a pena Que eu errei a tese Eu posso redistribuir Uma ação Com uma tese diferente Isso é possível No direito bancário Então improcedência No direito bancário Não é nada De se assustar É algo super natural E temos várias Outras possibilidades E os outros Vão para julgamento Vão para recurso Então por exemplo Tem um processo Meu De 2017 O juiz Ele deu 10 mil De danos morais Agora em segunda instância Que foi reformado Tive mero aborrecimento Em primeira instância E foi reformado 10 mil em segunda Só que o processo É de 2017 Hoje Quando eu for trabalhar O meu cálculo De liquidação De sentença Vai ser corrigido Atualizado Então não é só 10 mil reais Vai dar em torno De 18 mil reais Aí é o momento De eu fazer Meu acerto de contas Com o cliente Receber o cálculo pericial Lá de 2017 Receber a consulta jurídica A fase bancária Investigativa E os meus Ótimos honorários Também de sucumbência E contratual Se eu não atender Esse público C Eu vou perder Toda essa oportunidade Então às vezes O advogado Por falta de gestão Ele perde cliente Perde oportunidade E fica numa escassez Nunca tem dinheiro Para nada Né Então Eu penso assim Que a pessoa Ela tem que acreditar Assim como eu acreditei Ela tem que ter força de vontade De enfrentar mesmo Enfrentar o tribunal Enfrentar seja quem for Para poder mudar a decisão Porque eu posso afirmar Com toda certeza O direito bancário É a nova advocacia Do momento Olha que bacana E bom Eu vou ler agora Umas perguntinhas Que apareceram aqui no chat Começando aqui Qual a percepção Dos juízes Quando a doutora Começou a utilizar a tese Como os juízes Enxergaram a tese Os juízes A minha perspecção A visão que eu tive É que eles não sabem Nada de direito bancário Nós não tivemos direito bancário Na faculdade Eu mesmo não tive Raríssimas pós-graduações Teóricas É desconhecido A lei da busca e apreensão É de 1900 e não sei quanto Então é tudo muito desatualizado O mercado é novo Hoje são novas pessoas São novas visões do mercado Então o primeiro impacto foi Meu Deus O juiz não sabe nada de banco Não sabe diferenciar Refinanciamento Portabilidade Compra de dívida Empréstimo É um mercado desconhecido E como é um mercado desconhecido Aquele rap repete Ações de massa De quem achava que conhecia Achava que era só Um tipo de ação Aquilo acabou Que manchou um pouquinho Por quê? Era só juros abusivos E às vezes Eu combati uma tese Que eu desenvolvi Que era o descumprimento Contratual E o juiz sentenciava Não é juros abusivos Então eu entendi Que o direito bancário Era desconhecido Pelos magistrados A visão estava desatualizada As jurisprudências Usavam algo lá de Antigamente Que não é o mesmo mercado E eu não sabia Que os advogados Eles tinham tão pouco conhecimento O que é direito bancário? É só código de defesa do consumidor? Não O erro dos contratos bancários Eles não estão nas cláusulas Eles estão aonde? Nos produtos bancários O advogado precisa entender O que é o refinançamento Para ele saber peticionar O que é uma portabilidade O que é uma portabilidade Com troco? O que é uma portabilidade Sem troco? O que é uma compra de dívida? Quais são os produtos? É isso que faz a diferença E eu tive que educar O meu magistrado Eu tive um ano De improcedência Até que o magistrado Entendeu que ele tinha que parar E estudar as minhas ações Por que ele teve que fazer isso? Porque um ano De improcedência De 2017 Aí esses processos Eu fiz o recurso Todas essas ações Que eu tive Em procedência De primeira instância Tiveram reforma No tribunal Aí eu entendi Que o problema Não era o direito bancário Era a forma De interpretação O meu entendimento Era Juiz Não leu a petição inicial Ou achou Que era juros abusivos Igual esse Ctrl C Ctrl V Que todo mundo Google aí Se você souber Fazer uma petição gourmet Uma petição diferenciada Você consegue mudar O entendimento Do seu tribunal E é isso que eu fiz Eu mudei o entendimento Do meu tribunal E a partir desse momento As próximas sentenças Já foram De uma outra Perspectiva Sabe? Ai Mas bacana Outra pergunta Que enviaram Só pessoal Tem gente perguntando Se vai ficar gravada Ela fica gravada Fica aqui no CJ No Instagram E vai para o YouTube também Para o canal do CJ Do YouTube A próxima pergunta é Cada cliente pode gerar Várias ações Todas elas podem ser Protocoladas de uma vez só? Pode Porque cada ação Você vai ter um objeto Ou seja Então eu vou pegar Esse meu exemplo aqui Que está legal De exercício de dado Então aqui eu tenho Dez ações Essa daqui Tem o número do objeto Essa daqui O cálculo pericial Deu o indébito De um valor Então tem o valor Da causa Essa aqui é contra o banco X Essa é contra o banco Z Essa é uma tese Essa é outra Eu não distribuo Todas as ações Com a mesma tese Não é um happy repeating Isso daí é a advocacia Né? É em massa Não é assim que a gente trabalha Quando eu falo Multiplicar ações É porque com Profissionalismo Ética e sabedoria Eu pego Cada contrato bancário Eu verifico Tudo que está de errado Individualmente Em cada um E cada um Vai ter o valor Da causa Vai ter uma tese Vai para uma linha De raciocínio Vai ter um objeto Vai ser contra um banco Não importa Se o autor É o mesmo Eu nunca tive Conexões Nos meus processos Para não falar Que nunca tive Teve um juiz Que deu a conexão Mas eu fiz o agrado E o tribunal Na mesma hora Ele reformou E desconectou tudo Não tem como É diferente O nosso trabalho É diferente Do trabalho em massa Isso não tem nada a ver Com ações em massa É Até porque Vão ser realmente Ações diferentes São partes diferentes São valores diferentes Então tem que distribuir Várias ações Não tem outra maneira Não tem como englobar Em uma ação só E se distribuir Tudo numa só Você tem 50% Para ganhar E 50% Para perder É meio a meio Agora se você Distribuir 10 ações É muito raro Você perder As 10 ações Não existe isso Você pode ter Uma improcedência Mas você vai ter Muito acordo Muita sentença Boa Muita reforma De sentença Que talvez Foi desconfortável Na primeira instância O direito bancário Ele É Precisa ser explorado E eu compartilho Sem Sem guardar Nenhum segredo Mesmo Porque Conforme eu disse São milhares De clientes Precisando E são pouquíssimos Advogados Que realmente Dominam Verdadeiramente Essa área Com certeza E a próxima Pergunta aqui É se as sentenças São ilíquidas Olha As sentenças Nesse caso prático Quando eu faço A liquidação De sentença Por exemplo Teve Julgou procedente Um processo De 5 mil reais De danos morais E esse processo Ele foi De 2017 Então vai ter A gente vai entrar Com a fase De liquidação De sentença Às vezes o banco Já deposita Nos autos O valor atualizado E a gente faz A conferência E já está tudo ok Entrando já nesse tópico O bom do direito bancário É que não tem Só arbitramento De honorário De sucumbência Você verdadeiramente Recebe Uma coisa É arbitrar Honorário de sucumbência Onde a pessoa Não tem dinheiro Para pagar Você não tem nada Para executar Você nunca mais Vai receber Aquele honorário Direito bancário Não O banco Ele paga Por livre Espontânea vontade Já os honorários De sucumbência É full ali Sabe E quando isso Não acontece De uma forma Voluntária Rápida A gente Entra com uma ação De liquidação De sentença Aí a gente Atualiza De acordo Com o que foi Determinado Na sentença Desde o fato A atualização É desde o desconto Indevido Aí é ótimo Vem aquela Bolada De uma vez O desembolso A devolução É desde a citação Aí a gente faz Desde a citação Então as liquidações Eu faço dessa forma Ah bacana É o teu Réu O banco É bom Porque realmente Você vai receber Em algum momento A próxima pergunta Aqui Eu acredito Que seja Sobre o seu curso O contrato de honorários É disponibilizado No kit de petições Não encontrei Após a compra Sim O contrato de honorários Está dentro Do kit de petição E o contrato de honorários Também está dentro Do curso No módulo De atendimento Ao cliente A próxima Pergunta É Tem como Discutir Após Após Dívida Ou contrato Quitado Tem Em a súmula 286 Do STJ Ela possibilita Desde que esteja Dentro do prazo Prescricional A revisão De todos os contratos Bancários Que possuem Algum tipo De irregularidade Aí a gente tem Que comprovar Se as irregularidades Usando o cálculo Perencial bancário E daí Ela também Perguntou Qual que é o prazo O prazo Prescricional No estado De Minas Gerais É cinco anos Contado Da última parcela Só que tem um entendimento Melhor em alguns Outros estados Por exemplo São Paulo É dez anos Da última parcela Aí tem que verificar O entendimento Da região Da pessoa Que perguntou A próxima Pergunta Que é A doutora Junta O contrato De honorários No processo Acredito que ela Seja É ele É o Marcelo Tá perguntando Em relação Ao destaque Olha Eu não junto Só se algum Às vezes tem algum Juiz Ou às vezes Algum cliente A gente gostaria De juntar Para ficar assim Mas eu não junto não Nunca foi necessário Juntar Uma vez eu juntei Porque durante O percurso do processo Meu cliente faleceu E aí eu tive que habilitar Os familiares Os filhos E aí como eu habilitei Os filhos Eu anexei o contrato De honorários Para resguardar Os meus honorários E aí eu pedi Para que fosse liberado O alvará Dentro das cotas Ali Sabe E pedi também Para liberar O alvará Dividido para cada filho Para não ter aquela briga De parte De cada um Então nem quando Tem algum caso Específico assim Aí eu junto O contrato de honorários Mas tirando isso Eu não junto Mas todo Todo acerto Todo pagamento A gente deixa Tudo digitalizado No escritório A qualquer momento A gente tem Uma consulta ali Está tudo com Prestação de contas Tudo certinho É transparente Bacana Tem algumas perguntas Aqui sobre o CJ Em relação ao cálculo Pessoal O CJ disponibiliza Ele tem O cálculo Da RMC E da RCC Então se você Não tem muita Familiaridade com o cálculo Assina o CJ Que com certeza Vai te ajudar Em relação a esses cálculos E no ingresso Dessas ações Tão Tão boas Nesse mundo Do direito bancário Tem mais algumas Perguntinhas aqui Quando houver Várias ações Em um só banco Eu posso entrar Com uma só ação? Se você Quer ganhar Menos honorários E você Quer ter Menos oportunidades Você pode Nada te fala Que você não pode Eu não faço Isso de jeito nenhum Porque eu quero Ganhar mais honorários Eu quero ter Mais oportunidades E muito mais chances Então se eu Colocar tudo Em ação separada Vão ser Ótimos honorários O meu retorno Vai ser muito Muito bom De verdade Mas nada te impede Se você gosta De trabalhar Dessa forma E querer colocar Tudo num processo Só Eu vejo Como um desperdício De oportunidade Com certeza A outra pergunta É Quando O contrato É assinado Digitalmente Falando que foi Assinado por foto E quando Deu pra entender E quando O contrato É assinado Digitalmente Falando que foi Assinado por foto Quer que eu peça Pra Maquita Você pode Por gentileza Explicar um pouquinho Melhor Você conseguiu Entender a pergunta Acho que não ficou Muito claro Isso aí São os tipos De contratos Digitais Tem contrato Que é fonado Ele tem uma regra E um tipo De contrato O contrato Digital Tem uma outra Regra E um tipo De contrato O contrato Eletrônico Feito no terminal De atendimento Ele tem outra Regra E outro tipo De contrato Por isso que é importante Conhecer O direito bancário E os produtos Bancários Pra você saber Diferenciar A foto Segurando o RG Não existe Um contrato Que tenha Esse tipo De assinatura Ou é self Ou é no terminal De alto atendimento A eletrônica Ou é o fonado Ou é SMS Ali dependendo Da situação Agora isso Daí Geralmente É pra financeira Provar Que o cliente Foi na financeira E contratou Mas não tem Esse tipo De Tem que ter A self Tá E se você Tiver confusa É uma perícia Documentoscópia Uma perícia De contrato Digital Pra cada Tipo De contrato Virtual Tem uma Perícia Específica Aí outra Pergunta É Em relação Aos pedidos Da ação Se você Precisa pedir Pra cancelar As parcelas No andamento Do processo Isso depende Do cálculo Eu elaboro O cálculo Pericial Na planilha Então na planilha Ela me mostra Esse contrato Específico Do RMC Já foi liquidado Em maio De 2020 Aí eu Provo Que eu tô Alegando E peço Uma liminar Pra suspender As parcelas Às vezes É um RMC Que acabou De contratar Aí o meu cálculo Pericial Ele vai mostrar Olha Esse contrato Ele vai liquidar Em outubro De 2024 Então nesse caso Eu não tenho Que pedir uma liminar Eu deixo correr O processo Até lá Porque provavelmente Até lá Eu já tive Até uma sentença Se caso Eu não tive Uma sentença Quando chegar Essa data Eu posso Atravessar Uma petição Pedindo uma liminar Pra suspender A parcela Sem nenhum problema Tá Uma outra Pergunta Que é em relação Aos honorários A pessoa Tá perguntando Sobre o percentual Dos honorários No êxito Mas eu acho Que você comentou Que você não Trabalha com êxito Sim Eu trabalho Sim Aí naquela parte Ficou faltando Esse detalhe Eu cobro Cálculo pericial A fase bancária Investigativa A consulta jurídica Já de início Independente Do resultado Eu já tenho O meu retorno Financeiro Só de saber O cálculo pericial Eu já tenho O retorno financeiro Porque isso é um setor No meu escritório Aí no final Quando tiver o acordo A sentença No meu escritório Eu cobro uma média De 30% Sobre o valor do êxito Interessante Pessoal Então tá aí Quem perguntou Sobre o êxito É 30% Daí tem como Ajuizar processo Em outro estado Se a instituição Financeira É nacional Com certeza Essa é a única Tipo assim Eu acho que é a única Área jurídica Que nós temos Tantas possibilidades Como essa Você pode distribuir E às vezes eu recebo Assim Doutora No meu tribunal Não sei o que Não sei o que lá Eu falo Olha Faz o seguinte Você pode distribuir No meu tribunal também Você pode distribuir Na matriz do banco Na sede do banco No endereço do consumidor No endereço Que está abaixo Do contrato Lá no foro competente E tem filial E matriz de banco Para todas as cidades Então não tem erro Qualquer lugar Que você entender Que tem um entendimento Diferenciado Isso está permitido De acordo com o Código de defesa Do consumidor Como você tinha comentado Como normalmente É uma ação Que as provas São documentais Não é necessário A audiência Então o deslocamento Do advogado Que facilita bastante Também isso Com certeza Aí o Fernando Perguntou Se a justiça Gratuita Costuma sempre Ser deferida Como o nosso Público Do direito bancário É um público Que está com o mínimo Essencial comprometido Que está mega Endividado É deferida sim Às vezes não é Deferida Se você estiver Trabalhando Para o direito bancário Por uma empresa Que tem um contrato De um milhão Para um carro Que foi Por exemplo Uma Ferrari Financiada Então tudo isso Depende Mas se for Idoso Aposentado Pensionista Que recebe No teto Do salário mínimo Que é o nosso Maior público Tem gratuidade Sim E aí você Nixa Qual que você Quer trabalhar Se for um crédito Imobiliário De uma casa De dois milhões Um milhão Aí não vai conseguir A gratuidade Obviamente Né gente Mas O maior público Alvo do banco É o idoso É quem recebe O salário mínimo É quem precisa De empréstimo Ali É o que tem Que menos se ganha Mesmo Então é esse público Que vai ter Então Também depende Do caso Do caso concreto Isso Os cálculos Geralmente são A juros simples Ou compostos Aí depende Do produto Se for um produto Por exemplo De crédito imobiliário Os juros Precisam ser simples Mas na prática A gente sabe Que eles cobram De forma compostas Porque na prática Sabemos que a tabela Praxe E a tabela Saque É uma mentira A cobrança dela É com juros compostos Né Aí depende Do produto Tá Aí também Te perguntaram Isso também Eu acho que Em relação ao seu curso Se você vende Um pacote Com peças Vendo sim Eu tenho Meu kit De petições bancárias Com mais de 75 Petições Pessoal Pra quem Tá Aí perguntaram Também O cálculo Pericial Unilateral Não tem chance Mais chance De ser indeferido Gente Como que a gente Vai fazer um cálculo Bilateral A gente tá provando O que a gente Tá alegando Na petição inicial Claro que é unilateral Cada um prova O que está alegando Eu quero ver O banco Contestar o cálculo Sabe por que Que o banco Não contesta os cálculos E ele fala Na teoria Que é unilateral O artigo 341 Do código Processo civil Ele fala Que tudo aquilo Que não for contestado Presume-se ser verdadeiro Primeiro Que ele tem que ter coragem De contestar o cálculo Segundo Que ele não contesta Por que? Porque 2 mais 2 Feito na inicial É 4 Se ele provar Que 2 mais 2 É 4 Ele ganha o processo Ele vai provar Que não tem nada errado Só que o banco Não faz isso Ele não contesta o cálculo Porque o juros Está cobrando De forma irregular Então essas aí São as contestações Genéricas de banco Não é juros abusivos O cálculo Foi feito De forma unilateral É claro que é feito De forma unilateral Cada um vai provar Sua alegação Com certeza Sua comprovação Bom Daí a próxima pergunta É Quando o valor descontado No benefício do cliente Aumenta Significa necessariamente Que houve uma nova verbação? Não Quando o valor Reformula pra mim de novo Fazendo favor Olha Quando houve o valor descontado No benefício do cliente Não, desculpa Quando o valor descontado No benefício do cliente Aumenta Significa necessariamente Que houve uma nova verbação? Não sei se você está Não Se for o que eu estou interpretando O RNC e o RCC Ele aumenta todo janeiro Porque aumenta o salário mínimo Se aumenta o salário mínimo A margem é 5% sobre o salário Se teve uma alteração No salário daquele cliente Tem uma alteração na parcela Exatamente isso, tá? É, foi o que eu entendi também Que aumentou o RNC Ou o RCC Se esse aumento Seria uma nova Não sei Uma nova cobrança Mas não É só a correção ali Do Do valor conforme o salário mínimo Sim Vamos lá Então próxima pergunta Como cobrar do idoso Honorários iniciais Se ele está recebendo R$300,00 de benefício Depois volta no início Da nossa live Quando ficar salva Que daí vai ver a parte Que eu expliquei Que eu acho que ficou uns Dez minutos explicando, né? O público A O público B E o público C Esse daí é o que mais Vai te trazer um retorno financeiro Ah, e a próxima pergunta É sobre o cálculo Feito pelo advogado Pessoal Eu mencionei aqui Algumas vezes O CJ tem o cálculo Do RMC e do RCC O programa ajuda bastante Tem um cálculo preciso Então assinem o CJ Que o CJ vai ajudar vocês No RMC e no RCC Bom Para finalizar Porque eu acho que a gente Estendeu bastante aqui Nas perguntinhas A última pergunta é Se as teses Referente a RMC E RCC Serão disponibilizadas? Eu não sei Eu não entendi direito A pergunta Será que é no meu curso? No meu curso Todas as teses São disponibilizadas O meu curso Ele foi gravado agora Em alta resolução, né? A gente atualizou ele Tá top Tem tudo, gente Tudo Inclusive tem a lei Doutor Cláudio Que prova que o cálculo Feito pelo advogado É válido É tão válido Que eu tenho uma procedência Atrás da outra E nunca tive nenhum problema Quanto a isso É a lei 14.039 De 2020 Que equipara O trabalho técnico Tanto do advogado Como do contador Então não tem nenhum problema Quanto a isso, tá? Bom Perfeito Amarildo A gente vai te chamar No privado Para enviar Tá bom? O link Muito obrigada Pela participação Foi uma aula incrível A gente conseguiu Aprender muito Aqui sobre RMC E CC Obrigada também A todos que participaram Até agora Essa live Fica gravada Fica aqui no CJ Fica lá no canal Do YouTube também Então corram Se inscrevam E você quer deixar O seu Instagram Para o pessoal te seguir Acompanhar seu curso Eu quero sim Quem também quiser Participar da minha Turma 15 Eu já estou na minha Turma 15 De Expert em Direito Bancário Que é o meu curso Completo Onde eu ensino Para você Do zero Ao passo a passo Prático De todos os produtos Bancários Desde o zero Até elaborar O contrato bancário Até elaborar O cálculo pericial Numa planilha Preenchível e editável Do Excel Que você pode baixar E usar também Quantas vezes você quiser As matrículas Estão abertas E hoje Eu estou com R$2.400 De desconto No meu curso Porque ele está Numa nova versão Então Eu segurei um pouquinho mais Porque eu abri as matrículas ontem Quem quiser Ser meu aluno Pode clicar no meu link Da bio Do meu Instagram E fazer a sua matrícula Porque aí você ganha Uma mentoria coletiva Comigo Eu estou com você Tirando todas as suas dúvidas Diariamente Dentro do curso E o seu acesso É durante um ano Mais de 200 horas É incrível Venha fazer parte Também do meu time Muito obrigada Viu? Eu que agradeço Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau